Por exemplo, tocar o primeiro hino sentado. Isso é para todo mundo. Isso é para todos. Porque quem que tocava o primeiro hino sentado? A organista, que o órgão não se toca de pé, e o violoncelo que tocava sentado. Já vi gente tocando violoncelo de pé. É, né? Bom, então, mais o tubista, nós temos, estima sim, tem mais de 30 mil tubas. E para você tocar tuba de pé, a tuba toca de pé, toca numa formação bandística, mas com uma correia segura. Exatamente. É um pezinho considerado. Ah, mas são quatro minutos tocando, três minutos, meia, quatro minutos. É rapidinho. Mas a vida toda. Duas, três vezes por cima. E aí o inário, a estante foi colocada, projetada para aqui, para você tocar sentado. Quando você fica de pé, a estante fica aqui. Aí o músico tem que dar uma ré, muda o posicionamento. Hoje nós estamos mais conscientes da necessidade da respiração. Hoje o nosso tubista, ele fraseia. Ele não é um tubista de uma nota só. Ele fraseia. A tuba nossa, ela canta. Sabe? Aí respira, vai para outro. Então, ele carece de ter disposição física aqui para essa respiração. Aí fica encurvado. Então, era um clamor. Os tubistas pediam. Se o Tielo toca sentado, por que a gente não pode tocar? Nós não aguentamos tocar. E os irmãos mais idosos? Meu Deus do céu. Então, o ministério analisa a situação da igreja. Ele diz, se é um pedido deles, é. Quem mais tem dificuldade? Então, dá para a gente colocar assim. Só tuba. Sobe ou não cero. Então, faça a orquestra toda. O momento solene do culto, ele não é alterado. Quando se abre o culto, aquele é o momento que nós nos levantamos em cumprimento ao que está nas escrituras. Onde tiver dois ou três reunidos, no nome do Senhor, ele se faz presente. Então, abriu no nome dele, vamos receber o Senhor solenemente, de pé. Pronto. Agora vamos tocar? Eu sempre para tocar. Ótimo, né? Eu achei muito bom isso.